Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou Ariel, dono desse canal, para quem não conhece e desde já, já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e se você quer récord cantor de uma música, de qualquer coisa, um vídeo engraçado, música estourada no momento deixa nos comentários que está letrando para você e hoje eu trago para você a música de M4, gritando no nome, de teto com o Fittin Matui deve ser um som bravo, vamos escutar junto a essa parceria aí, no momento então em 3, em 2, em 1, só que antes, um gole no meu café e bora para o vídeo, né seus malucos? mano, olha esse vídeo, velho, parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí tem uma droga esperando por mim, M4 gritando no meu nome mirei pro lado, embeja com solta, bate de frente, empurrado, né homem? que é libido, você só fala o dia, mas deve ser porque eu só durmo com ela eu amo minhas cara, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela no passado sabe eu sumi, mas eu voltei muito por cima eu tô fazendo com meus irmãos, me trairão do eu no coração eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior hoje eu conquisto botando meu dom eu era de emprião, fogo nos assista, assim que é bom mente consumida por essa Eva quem não quer roupa de guarda sua pedra que tem no meu pescoço, o nego te cega viu esse tiro, ainda por vento, inveja eu tô em canto, te tiro de hudum a grana eu faço tem uma droga esperando por mim, M4 gritando no meu nome mirei pro lado, embeja com solta, bate de frente, empurrado, né homem? que é libido, você só fala o dia, mas deve ser porque eu só durmo com ela eu amo minhas cara, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela bando azul, carro faz blue, vai lá no pente, arranca o dente sou vegetário, que é slow imaginário ouro multimório, se ganhei otário um, dois, três, quatro, feijão com o capo tem uma boa que esperar duas maqui, dez com o pente estendido quiser bater de frente e ficar estendido pra me atravessar, tu tá fudido eu vou te dar logo um novo umbigo tu não é de quem, mano, mas eu sou violento e tenho graça, ele vai virar um animal as donas de casa passam mal, hein? tô com a dança na minha mochila rapariga esperando por mim milhares de fãs que gritam meu nome eles querem mais do tuezinho arranca um pedaço dessa minha vida louca ali não é vício pra mim inveja, dinheiro e vivência pra mim tudo que é bom tem algo ruim eu tenho a consciência, eu aninho o carro faz ru bala na mente ouro no dente sou ironário extraordinário o carro faz ru o carro faz ru tô fazendo pro meu irmão e trairão do meu coração eu não acho que eu seja bom mas eu já fui pior o carro faz ru o carro faz ru o carro faz ru pra virar ritmo o carro faz ru pra vocês tudo que eu puder como diz vou estar melhorando cada dia trazendo o carro faz ru trazendo o melhor pra vocês então fiquem todos com Deus e fui e aí e aí